Aí está, autoriza o starter, partido para o clássico tribunal regional federal, quarta região, vários animais saem despontando com o selo olímpico, tomando a ponta, tirando uma cabeça de vantagem do pescoço para a GD, correndo em segundo, pétalo de fiato, terceiro, askiminote é o quarto, guelon é o quinto, sexta colocação para boicote, depois corre o lege, passaram pela placa dos últimos 1.300 metros, selo olímpico mantém dois corpos de vantagem para a GD, correndo em segundo, terceiro, pétalo de fiato, quarto askiminote, quinto boicote, sexto guelon, sérgio gostando, etiolamano, depois vai correndo, torgilo, blessed nugget, até o último colocado que é o lege, vamos passar agora pela placa dos últimos 1.000 metros, e o ponteiro é selo olímpico, ele mantém vantagem, um corpo, um e meio, segundo é GD, terceira colocação, uma cabeça, pétalo de fiato, askiminote já mais próximo, corre em quarto, quinto guelon, sexto boicote, sétimo vai correndo, blessed nugget, depois etiolamano, apenas 800 metros para o vencedor e o ponteiro, o selo olímpico, um corpo escasso de vantagem para pétalo de fiato, já veio as compras, o askiminote já passa para terceiro, já de dia, o quarto, o quinto é o boicote, o sexto é o guelon, com o torno, a curva clássico, tribunal, regional, federal, pelo lado de dentro, o selo olímpico, ainda o ponteiro com um askiminote, já pelas com ele, na ponta, e o askiminote vira dominando, com mais categoria, vai botando do lado e vai tirando, um corpo, um e meio, se atirou para dentro, o segundo colocado é pétalo de fiato, batido em terceiro, selo olímpico, melhor o boicote aberto, na ponta, askiminote, boicote vai passando para segundo, terceiro pétalo de fiato, aqui por fora, lege evolui, e também o blessed nugget, na ponta, askiminote, um corpo, um e meio, dois de vantagem, segunda colocação para boicote, briga até aqui pela terceira colocação, porque o askiminote vai para a foto da vitória, cruza uma foja final, vitória para o askiminote, depois boicote, ou lege, ou pétalo de fiato, o eto alamano, guelon, blessed nugget, selo olímpico, GDD, vitória para o favorito.